Olá pessoal, bom dia! Você que está aí acompanhando no Instagram do Júlio Marcilva e também no canal do YouTube. Olha só o vídeo que eu vou gravar hoje. Primeiro nós estamos em nome aqui da Márcio Películas, também da IprontoNet e também da Casa de Oxóssi. Em breve tem mais gente para patrocinar o nosso canal. E olha só gente, tem uma matéria aqui, um assunto importante, o assunto que eu vou tratar hoje é sobre o Fundeb. A aprovação do Fundeb, que foi feita em dois turnos na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado e precisa lá também ser aprovado em dois turnos. Eu estou vendo aqui uma informação e aí a gente vê que educação não é prioridade nesse atual governo do Bolsonaro. Ele está encarando o Fundeb como um gasto e a gente sabe que quando um governo minimamente responsável e um governo comprometido com a educação, ele não encara a educação como um gasto, mas como um investimento. Porque é através da educação que o país investe na sua inteligência, que investe em pesquisa, que investe em estudos, para poder solucionar problemas estruturais, problemas de ordem econômica, social, política, enfim. É através da educação que a gente consegue promover o país. E a gente está vendo aqui que a fala do Bolsonaro ontem, ela denuncia exatamente o descompromisso dele e do governo dele com a educação. Olha só, ele disse que o gasto com o Fundeb é pesado, mas ficou de bom tamanho. Essa fala dele, ela vem depois de uma derrota que o governo do Bolsonaro sofreu na Câmara dos Deputados, porque uma meia dúzia de deputados que apoiam o governo do Bolsonaro, eles quiseram, na realidade, ficar contra. Eles ficaram contra e o Bolsonaro estava trabalhando dentro da Câmara dos Deputados. Depois a gente vai até falar com o deputado federal, Paulinho, que votou a favor, claro, do Fundeb. E qual foi a ideia lá que ele defendeu? Ele defendeu a não aprovação do Fundeb. Ele queria adiar o Fundeb para 2022, ou seja, fazendo com que... Era como se 2021 não existisse. Mas o que é que se trata? O que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo criado para financiar a educação. Esse fundo foi criado, primeiramente, ele se chamava Fundef, foi criado por 10 anos. Venceu, criaram o Fundeb, mas colocaram lá que o Fundeb, ele venceria em dezembro deste ano. Como vai vencer em dezembro deste ano. Se não acontecer esta votação, e cá para nós, é importante que fique claro isso. Não depende mais do Bolsonaro. Não depende. Essa é uma proposta que depende mais do Congresso Nacional do que do Executivo Federal. O Fundeb é um conjunto de impostos reunidos e arrecadados dos municípios, dos estados e do governo federal. Os municípios e o estado, hoje, mantêm mais de 80% deste fundo. Mais de 80%, na realidade é 90%. O governo federal contribui atualmente com 10%, apenas 10%. Veja só, o que é uma contradição segundo os especialistas. Na verdade, o governo federal, por arrecadar mais, tinha que contribuir com mais. Mas, na realidade, acontece o contrário. E o que a gente viu, a aprovação deste novo Fundeb, ele é importante, essa aprovação é importante. Por quê? Porque ele também, essa aprovação, a proposta de emenda à Constituição, porque a Constituição precisa ser mudada. O Fundeb, agora, pela proposta aprovada na Câmara dos Deputados, ele se torna permanente. Então, não tem mais data de validade. Uma vez que o país precisa ser educado constantemente. Então, não há necessidade de estabelecer uma data para finalizar o Fundeb. Então, o tempo todo, eternamente, a gente vai precisar de educação. Então, como a aposta brasileira é pela educação pública, financiada com dinheiro público, Então, a gente precisa deixar isso permanentemente. Então, os deputados votaram pela permanência do Fundeb. E isso é importante, porque garante recurso para ser investido na educação. Gradualmente, no próximo ano, por exemplo, 2021, o governo federal já vai contribuir com 12%. Só para você ter uma ideia. E isso independe da vontade ou não do Bolsonaro. Por ele, pelo Bolsonaro e pela equipe dele, ele não financiaria isso. Ele está considerando um gasto. Veja só. A que ponto a gente chegou. Então, ele acha que é gasto investir em educação. Então, gradualmente, até 2026, a União Federal, o governo federal, vai aumentando os seus investimentos na área da educação. Então, depois passa para 14%, para 15%, até chegar a 23%. Então, o governo federal vai aumentar a sua contribuição perante o Fundeb. Quando chegar em 2026, o governo federal já vai estar contribuindo pela proposta que foi aprovada com 23%. Já dá uma folga para os estados. A aprovação também condiciona que 70% do dinheiro seja para pagamento de pessoal. Também um percentual, que eu vou só resgatar aqui. Tem um percentual que ele é só para investimento, que me parece que é 15%. Eu vou só conferir aqui, só para dar uma informação mais exata. Vou parar para a proposta e ver aqui. 15%. 15% para investimento. 5% desse dinheiro deve ser investido na educação infantil. 5,5% do dinheiro, que agora vai para o Fundeb, ele deve ser investido em educação infantil. Veja só. É muito dinheiro também. O país é grande e muito dinheiro está sendo investido. Hoje, são investidos mais de 150 bilhões de reais na educação. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Embora seja muito dinheiro. Mas é pouco, considerando o tamanho do Brasil e as condições em que nós devíamos ter muito mais dinheiro. E aí, deveria também o governo federal fiscalizar melhor a aplicação desse dinheiro. Por isso que, além de ter mais dinheiro, temos que fiscalizar melhor o dinheiro. Então, 15% desse dinheiro que vem agora para o Fundeb será para investimentos, construção de infraestrutura, livros, essas coisas. Então, investimentos para melhorar capacitação, enfim. Então, o dinheiro não pode ser investido em programas de transferência de renda. O governo federal, veja só você. O governo federal tem uma proposta para acabar com o Bolsa Família. E colocar no lugar do Bolsa Família um programa chamado de Renda Mais. É uma coisa assim. Eles estão querendo colocar um novo programa no lugar do Bolsa Família. E queriam vincular o dinheiro do Fundeb para financiar esse programa. Você está entendendo como é que o governo federal queria fazer? Então, o governo federal quer criar esse programa social para tirar de vez o PT do governo. Porque o nome Bolsa Família ainda identifica com o governo do PT. E então, o governo federal, o governo do Bolsonaro, eles querem mudar o nome do programa. Em vez de ser Bolsa Família, eles querem botar um outro nome. Renda alguma coisa aqui, que eu esqueci agora. Renda Brasil, se não me falo a memória. E aí, o governo queria que o dinheiro do Fundeb financiasse esse programa. Só que os deputados disseram, não, isso aí não pode entrar. Esse dinheiro, esse dinheiro do Fundeb é do Fundeb. Se o governo quiser criar um outro programa, que ele dote, faça uma dotação orçamentária para financiar esse programa. E até agora está um impasse, porque o governo federal teve essa proposta negada e os deputados conseguiram aprovar mais de 400 deputados. Olha só, na primeira votação, 499 deputados votaram. E na segunda votação, 492 deputados votaram a favor do novo Fundeb. Com essas modificações e contemplando ainda mais a educação. O deputado federal Paulo Marinho Júnior votou pela aprovação do Fundeb. E a gente está observando aí que é mais dinheiro, mais participação da União para esse financiamento. Mas, como eu já havia dito anteriormente, o Bolsonaro considera isso um pesado, é muito pesado na visão dele. Isso aí é quando o governante não tem nenhum compromisso com a educação. porque é muito mais fácil. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando aqui de 150 bilhões de reais. Sabe quanto é que o governo federal deu para os bancos? Um trilhão de reais. Um trilhão de reais. Na ideia de esse dinheiro ser emprestado. A ideia era que esse dinheiro fosse emprestado para a população. Porém, o que os bancos fizeram? Eles aumentaram a taxa de juros e ninguém foi lá no banco. Poucas pessoas foram ao banco para poder pegar esse dinheiro para investir nas suas empresas. Por quê? Porque o juro está alto. Ninguém quer pegar um dinheiro agora para que na hora de pagar ele fique endividado. Ninguém quer fazer isso. Então, o governo, no mínimo, teria que baixar a taxa de juros para a pessoa pegar o dinheiro lá e investir no seu negócio nesse período da pandemia. Isso não aconteceu. Aí, como o Ciro Gomes denuncia, o Ciro diz que no final da tarde, que é a chamada de... Essas pessoas... Esse dinheiro que não é investido, ele é emprestado novamente para o governo. Veja só. Veja você. O tamanho da fraude que acontece nos bastidores das instituições financeiras. E tudo isso com o nosso dinheiro, que é mais chocante. Então, fica aí esta ponderação. E só para dizer que essa votação do Fundeb representou uma derrota para o governo do Bolsonaro. Parabéns aí ao campo progressista e que conseguiu uma grande mobilização também principalmente aos defensores do progressismo, que são a turma do PDT, os deputados do PDT, que se mobilizaram. Só para você ter uma ideia, o Ceará, que hoje é a referência na educação, terá um incremento de mais de um milhão de reais. É um milhão, exatamente. É, exatamente. Terá mais um milhão de reais, além do que já recebe. E assim, Caxias terá mais dinheiro, enfim, e outros municípios. E assim sucessivamente. Então, o que a gente observa é que a aprovação do Fundeb é algo fundamental e algo muito importante para a educação brasileira. E fica aí, foi mais uma derrota para o governo do Bolsonaro, que não soube, não compreendeu. Eles não compreenderam. Eles não compreenderam que é importante trabalhar a educação e sofreram uma grande derrota. Então, agora, essa matéria lá do Fundeb não vai mais para o presidente sancionar, porque ela já vai direto para a Constituição, já vai essa mudança e o governo federal só tem que acatar agora para pagar o que for definido entre a Câmara e o Senado. Então, a proposta foi aprovada em dois turnos na Câmara e vai ser aprovada em dois turnos no Senado. Beleza? Grande abraço aí para o meu amigo Flávio Henrique. Flávio Henrique, Flávio, você está vendo aí? Olha só, quero falar aí com o Flávio, a gente vai marcar aí uma conversa, estou sabendo aí da sua pré-candidatura e já tem meu voto, viu? Mas eu quero falar com você aí, quero falar com você para a gente falar das suas pretensões, tenho certeza aí que a cidade de Caxias terá uma grande opção e cabe a cada um avaliar os melhores candidatos, mas eu já, daqui eu já advogo pela sua votação, viu? Então, eu quero que você esteja para a gente conversar, depois a gente vai compartilhar aí essa entrevista com as pessoas, né? Então, só para, eu vou passar agora a gerar conteúdo aqui pela minha página, estava um pouquinho sem ser mexida, né? Então, não estava gravando nada, então agora a gente vai passar a gerar conteúdo aqui para as pessoas e tentar esclarecer e ajudar também as pessoas a compreenderem um pouco mais o que está acontecendo pelo país com alguma informação relevante que seja do nosso, do interesse da maioria da população. Então, esse tema do Fundeb, apenas esse, olha só, já já eu vou gravar um novo vídeo falando sobre a venda do Banco do Brasil. É um escândalo isso aí. É um escândalo que está acontecendo no bastidor, no bastidor da economia brasileira. O governo federal simplesmente está querendo vender o país, simplesmente querendo vender. E eu vou falar já já sobre essa venda, venda que já começou do Banco do Brasil. Eles querem vender o Banco do Brasil em três anos no máximo. e eu vou lhe explicar como é que o Banco começou a ser esquartejado para a venda. Já já eu vou entrar novamente falando desse assunto. do Banco do Brasil. 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 Obrigado.